caminhando para trás. Então, os negócios estão diminuindo, os meios econômicos estão naufragando, tá entendendo? Por mais que você não seja uma pessoa que olha para a futurologia, se você pudesse dar um palpite de para onde vai a nossa Bolsa, pensando no cenário de taxa de luz alto e na iminência de cair, como que você enxerga o futuro da Bolsa de Valores aqui? Eu enxergo a coisa da seguinte maneira. Ao invés de nós cativarmos mais investimentos para o país, nós vamos acabar fazendo com que saiam investimentos aqui do país. Esse país aqui vai virar um país que não vai ter trabalho para ninguém, tá correto? Não vai ter trabalho para ninguém. E aprenda de fato com quem chegou aonde você gosteira de chegar, tá? Bárcio, eu tenho uma pergunta para te fazer para a gente começar aqui. Eu lembro que no último podcast que a gente gravou, a gente fez uma pergunta que foi muito interessante. Aliás, eu acho que o Brasil inteiro viu a sua resposta para isso. Que a gente ia perguntar assim, quanto de dividendos você fez em 2021? Aí você me deu uma resposta muito bacana sobre isso. Queria te perguntar agora, nesse update, né? Quanto de dividendos você recebeu em 2022? Um pouco mais do que em 2022. Adoro isso. Quanto é que foi a conta que você fez? Posso falar? Pode. 1,126 por dia. Palmas para o Bárcio. 1,126 por dia. Foi uma evolução de 100 mil reais por dia. Bárcio, meus parabéns. 100 mil reais por dia na brincadeira. É uma posição revolucionária foi pouca. 1,126. Você está desmerecendo o 26, não é louco. Então foi 110 a mais do que... Cara, conseguimos a resposta, então. 1,126. Todo ano a gente precisa... O Bárcio, todo ano a gente precisa só realizar isso. Eu já estava bom. Eu já estava bom. Eu já estava bom. Eu já estava bom. Pô, vocês falam por dia. Ano passado a gente veio, era 1,15 milhão por dia. Agora a gente está em 1,126 milhão. Mas como estaremos em 2023? Eu não sei. A gente vai voltar aqui em 2024. Eu acho... Gente, para aí, rapidinho. Vamos fazer uma conta. 1,126 mil reais por dia é equivalente a 411 milhões de reais por ano. Isso eu estou falando só de dividendos. Eu não estou nem falando da carteira dele, da rentabilidade de todo o dinheiro dele. É só de dividendo. É separado isso. Eu acho que menos também, né? Eu acho que menos. É por causa da economia. Não precisa ser um sábio, está entendendo? A economia está caminhando para trás. Então, os negócios estão diminuindo, os meios econômicos estão naufragando, está entendendo? Você veja que os resultados são menores. Então, o dividendo, ele é o quê? Ele é produto de um resultado financeiro. Isso aqui é verdade. Então, não é difícil você prognosticar. As grandes protagonistas de pagamento de dividendos em 2021, 2022 foram as exportadoras. Então, basicamente commodities que agora estão num ciclo inverso. Então, espera-se que esse fluxo caia um pouco. Mas é normal. Luiz, e para você? Deixa eu perguntar para o seu negócio. É por isso, só complementando, é por isso que a gente precisa substituir, está certo? Substituir aqueles que nos pagam. Por exemplo, a Itaúsa, ela paga um pequeno. Então, você tira Itaúsa e põe outro no lugar. A Sabesp também está pagando um pequeno dividendo. Então, você tira e põe outro no lugar. A Eletrobras ou a Enem nem paga quase dividendo. Então, você está tirando e põe outro no lugar. Entendeu? Entendi. É isso que faz com que você atualize um pouco mais o seu recebimento. Muito bom. Muito bom. Está certo? Aí, deixa eu então... Deixa eu guiar um pouquinho aqui a direção do negócio. Assim, a gente hoje tem um cenário com a taxa de juros muito alta, perto dos últimos tempos, só que também está na eminência de cair há um tempão, mas não caiu ainda. Pensando, por mais que você não seja uma pessoa que olha para a futurologia, se você pudesse dar um palpite de para onde vai a nossa Bolsa, pensando no cenário de taxa de juros alto e na eminência de cair. Como que você enxerga o futuro da Bolsa de Valores aqui? Eu enxergo a coisa da seguinte maneira. Eu não costumo contemplar a Bolsa de Valores. Eu costumo contemplar o mercado, as empresas. Eu acho que se algumas reformas na nossa tributação vierem a ser consolidadas, eu desconheço movimentos de reforma de tributo que tenham baixado o tributo. Não conheço. Cada vez que se fala em mexer em tributo é para aumentar. Então, me parece que isso também, esse tributo que está em análise, já prestes a ser aprovado pelo Senado, ele vai também revelar o que o cidadão paga, o que a empresa paga. Inúmeros tributos que estão sendo acondicionados em um só, que se chama Imposto de Valor Agregado, me parece que pelos depoimentos daqueles que desenvolveram o projeto, esse valor deve chegar entre 25% e 30%. O país que mais tributa, se é a memória do Mitraí, é a Noruega, Noruega, Dinamarca, não é isso? Que é em torno de 22, 23. É possível que o nosso seja 28. Então, agora vai ficar evidenciado que nós, não de uma forma só, mas distribuído em inúmeros tributos, nós pagávamos mais. Então, o que acontece? O país, ele só consegue, eu não digo o Brasil, mas um país, ele só consegue desenvolver uma economia, se houver investimento. Se não houver investimento, não adianta, porque não adianta os governos desejarem distribuir riqueza, se eles não conseguem gerar riqueza, está entendendo? Então, ninguém vai e ninguém vai se atrever a tentar montar investimentos aqui, empresas aqui, se ele não conseguir desenvolver um produto que tenha preço competitivo, está certo? Então, vai ser muito difícil arrumar emprego, como o governo pretende. Aliás, até eu diria o seguinte, há pouco tempo atrás, o governo que fala em arrumar emprego andou penalizando a fábrica da Taurus, por causa de arma, etc. E saíram 400, 500, 600 empregados foram demitidos. Então, há uma diferença entre o que se fala e o que se faz. Sim. Está certo? Então, esse tributo que vem por aí precisa ser avaliado com muita prudência, porque a sensação que fica é que provavelmente, talvez, ao invés de nós cativarmos mais investimentos para o país, nós vamos acabar fazendo com que saiam investimentos aqui do país. Essa é a minha visão. Então, o dividendo, ele resulta do quê? Ele resulta de uma atividade econômica, está correto? Existem empresas, até vou dar um exemplo. Por exemplo, a Taurus, ela produz em real e vende em dólar. Então, ela tem uma possibilidade muito boa de gerar bons resultados para distribuir para os seus acionistas. E outras também que fazem dessa maneira. Para mim, é uma delas. Ela tem custos em real e, em algumas ocasiões, ela vende em dólar quando ela exporta. Então, é muito importante para o país criar, voltar a criar uma estrutura industrial que suporte um contingente de empregadores, de empregados, melhor dizendo. Está certo? É que possa sustentar esse país. Senão, esse país aqui vai virar um país que não vai ter trabalho para ninguém. Está correto? Não vai ter trabalho para ninguém. O que nos leva de volta à discussão que você trouxe aqui no início de taxa de juros. Quer dizer, por que existe essa pressão tão grande para que a taxa de juros caia, nem que seja na marra? Porque o estímulo econômico vai ter que vir novamente via consumo. E ninguém vai consumir se estiver endividado. Então, uma coisa leva à outra. Então, a taxa de juros vai precisar cair. Então, tem o programa de desenrola, enfim. Que são iniciativas, como o nosso próprio digníssimo presidente anunciou, que é para você fazer novas dívidas saudáveis. Quer dizer, de novo, é um crescimento que não é perene, porque não é via investimento. Eu não acho, pessoalmente, a taxa de juros. Eu acho que o nosso país, ele alcançou um estágio que é um estágio muito importante de ser debatido. Vejam, senhores, cada vez que tem que se reajustar uma remuneração para as massas, é um, dois por cento. Cada vez que você vai reajustar uma remuneração, para aqueles que não geram riqueza, é cinquenta por cento. Um deputado, ele não gera riqueza. Ele não trabalha aqui em nenhum operário. Por que ele ganha tudo aquilo e o operário ganha tão pouco? Essa distância de geração de renda é muito importante. Então, nós temos que rever isso aí. Nós temos uma população que ganha pouco. O consumo, o consumo tem que ter o quê? O cidadão, para consumir, ele tem que ter renda. Se ele não tiver renda, não há consumo. Se não houver consumo, não há produção. A menos que você exporte. Está entendendo? Então, a questão da renda no país tem que ser revista com muita urgência. Está correto? O cidadão... E, ademais, tem o seguinte, o beneplácito que se oferece a título de benefício é menos do que um salário. Quer dizer, quando você oferece um bolsa-família, você está dando o quê? Você está dando um instrumento de fome. Você está dando um... O camarada não vai conseguir, de maneira nenhuma, viver com aquilo lá. A menos que haja um crescimento. Então, veja bem. Se você for fazer uma análise muito criteriosa, quem gera renda nesse país ganha mal. Ganha mal. Muito mal. Então, ele não pode consumir. Se ele não consome, não há produção. Está certo? Então, você tem que olhar o quê? Você tem que olhar para uma estrutura industrial que esporte. Agora, uma estrutura industrial que esporte tem que ter o quê? Preço competitivo. E nós não temos esse preço competitivo. Então, a economia está, como se diz na gíria, numa sinuca de bico. Está entendendo? O que se fala é diferente do que se faz. Essa que é a minha opinião. Os governos deveriam fazer mais. Ao invés de tentar aumentar tributo, seria reduzir custos. Está certo? E isso me parece que vai ser muito difícil. E retornar para o cidadão, né? Que não acontece. Pessoal, hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês do AGF+, a nossa plataforma aqui do Ações Garantem. Bom, o primeiro passo, depois que você assinou a AGF+, é acessar a plataforma, cadastrar a sua carteira via B3. Você importa automaticamente. Assim que você fizer isso, você pode baixar o aplicativo e essa vai ser a sua tela de home. Logo na parte inferior, vocês já encontram o aportador, que é uma ferramenta desenvolvida pelo Ações Garantem para mostrar dentro da sua carteira quais são as ações elegíveis para aporte no momento, baseado em proximidade do anúncio de dividendos, yield e também preço teto. Seguindo, vocês têm o resumo da agenda de vocês, tá bom? Baseado de novo na sua carteira. E por fim, o MDI, que é o mapa do dividendo inteligente, que vai mostrar na sua carteira quais ações estão prestes a anunciar dividendo. Baita ferramenta, né? E aí E aí E aí E aí